Hoje é dia do cachorro, é, você sabia? Dia do cachorro. E pra comemorar, a gente foi até Jaú, mostrar uma mascotinha, que mora na sede do Corpo de Bombeiros. É a Julie. Ela foi resgatada de um incêndio, né? E acabou ficando com os policiais e agora virou mascote. Essa é a Julie, vamos ver. Corda de segurança no pescoço, plaquinha de identificação e muita disposição. Só falta mesmo a coragem pra enfrentar as mais diversas ocorrências do dia a dia. Mas a Julie, essa vira-latinha de dois anos, já está mais do que ambientada no quartel do Corpo de Bombeiros. Ela fiscaliza as viaturas, cuida do portão e faz vistorias pelo prédio. Eficiência militar. Ela é perfeitamente eficiente. Ela é um alarme pra gente aqui no quartel, na verdade. Como vocês podem ver, ela fica ali no portão. Qualquer pessoa estranha que se aproxima, que passa no quartel, ela tem uma reação de, não de ataque, mas de proteção territorialista mesmo. Ela informa, ela late dizendo que tem alguém estranho no quartel. E parece que esse era mesmo o destino da Julie. Ela foi resgatada em um incêndio e deu um jeitinho de ficar com a equipe que prestou o atendimento. E estavam saindo alguns bichinhos pequenos, calangos, lagartos do local. E ela estava até bem com fome, correndo atrás desses bichinhos pra comer. E na sequência, quando a gente acabou terminando de fazer a manutenção, abrimos o hidrante. Saiu uma água inicialmente toda suja. Ela foi tomar aquela água desesperada, com muita sede. E já comoveu um pouco a gente essa história na hora. Na sequência, a gente foi entrar na cabine aqui desse caminhão mesmo. Ela estava ali com a patinha naqueles degraus nos estribos da viatura. olhando pra gente e olhando pro caminhão, né? Como quem diz, me leva pra casa, né? Casinha, ração e carinho à disposição o tempo todo. A Julie conquistou os bombeiros de Jaú. É claro que a rotina aqui no quartel também mudou um pouco em relação à organização de alguns objetos. Porque uma simples vacilada de um tênis com um par de meias no chão, já é mais do que suficiente pra Julie trazer aqui pro Gramadinho, fazer um belo buraco e uma festa. Em situações que ela já pegou algumas meias dentro de tênis, algumas bermudas, alguns shorts, né? E acabou destruindo, né? Ah, mas não vá pensando que essa vida da Julie é só moleza. Olha o pique dela pra alcançar os bombeiros na corrida. Não que seja um problema, porque a vira-latas dá até umas escapadas pra acompanhar. E ela fica inquieta. A gente tentou segurar ela aqui, inclusive, mas ela escapou, foi até lá correr. E eu fui buscá-la com a corrente agora. Ela não queria vir, não. Queria terminar o exercício dela. Quem gosta é a família da Vanessa. Vizinha do quartel, ela e os gêmeos Gabriel e Rafael ficam ansiosos pro passeio da Julie. A gente chama ela de bombeirinha. Então ela fala bombeirinha e eles já começam a procurar, não é nem Julie. É bombeirinha pra eles. E a bombeirinha também é um alarme pra vizinhança, né? Também, porque ela vê gente estranha passando ali na frente, ou até mesmo aqui na avenida, que ela já tá acostumada com a gente, e ela late. O portão pra onde chegam e saem as viaturas fica aberto às vezes. Mas a cachorrinha não sai sozinha. E você lá é boba de perder essa mordomia, Julie? Jorganiza,елюita, Mul porfchy. Mas você deve rir. Maravilha. Mas você deve rir.